Eeeh mulher! Não viajou no carnaval, tá aí sem fazer nada procurando dicas de filmes e séries pra assistir na folia da sua casa? Vem comigo que aqui você vai ter mais do que 10 dicas, porque tem várias dicas de seguidores assim como você que eu vou listar aqui também e as minhas favoritas, claro. Vem comigo que você vai sair do teste. Lembrando que as séries que eu vou indicar aqui, tanto tem na Netflix, quanto você pode pesquisar online como ver séries online. Eu já indiquei aqui no canal, num outro vídeo de séries, como assistir séries online de graça. Então eu vou linkar aqui embaixo pra vocês e nos cards. E eu vou listar pra vocês as minhas séries e filmes favoritos e indicações de seguidores também. Mas antes, já garanta que você é inscrito no canal, se inscreveu. Só clica aqui embaixo, não precisa de inscrever, se inscreve, né? De graça, não custa nada. E você vai receber os conteúdos novos que vão deixar a parte, que são cada vez mais incríveis aqui no canal. Porque eu quero fazer só o conteúdo que vocês querem ver. Então já comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal. E dá like nesse vídeo se você gosta de vídeos sobre séries, sobre filmes, sobre minha vida pessoal, sobre coisas que eu gosto. Pra que eu traga mais coisas sobre mim aqui no canal também. E deixa aqui nos comentários, por favor, a sua lista de filmes favoritos da vida. Filmes que todo mundo deveria ver. E fala por que você gosta deles. Ou séries também. Porque assim, esse vídeo aqui vira um post colaborativo e todo mundo vai indicando séries. E a gente nunca mais vai precisar pedir indicações de séries, porque aqui vai ter todas só as melhores, tá? Deixa aqui nos comentários. Vão para séries agora. E filmes. O primeiro filme é Como Eu Era Antes de Você. E esse filme, se você tem um emocional abalado, se você chora com filmes, já prepara o balde. Porque eu que não sou de chorar com filme, eu quase chorei, assim, por pouco. Eu segurei. Porque ele é uma história muito linda. Não é um romance melodramático. Tem partes de humor. É um romance leve, mas com história forte. Que conta a história de um cara que ele teve uma vida super ativa, super esportista e tudo mais. Ele sofre um acidente e perde os movimentos das pernas. E aí, a personagem, ela vai ser cuidadora dele. No começo eles brigam muito, porque ele não aceita e tudo mais. E ela vai vencendo as barreiras. Eles começam a ficar amigos, se apaixonam, vivem o romance. E assim, é um filme lindo. Mas, é aquele tipo de filme que você espera um final, mas ele acontece outro. Ele não é um final clichê e talvez por isso você chore um pouco mais. Enfim, não vou dar spoiler. As sinopse dos filmes que eu estou citando aqui no vídeo, eu vou deixar aqui no banco de informação para você ter mais ideia de como que é o filme. E escolher melhor o seu filme. Filme número 2 é Fragmentado. Gente, todo mundo que ama psicologia precisa ver esse filme. O personagem principal, ele é diagnosticado com dupla personalidade. Normalmente, é dupla personalidade. Mas no caso dele, são 23 personalidades. Que lutam entre si, no mesmo corpo, para tomar o lugar de fala. E aí, durante o filme, vai acontecendo várias coisas. Alguns meninos são sequestrados. E a história conta como que essas meninas foram sequestradas. As identidades vão tentando salvar elas. Outras vão proteger. Outras vão brigar. E tem uma identidade maior, que é a fera. Que eles têm muito medo. E assim, o filme é... Tipo assim, de 10, ele é 9,5. Sério. Ele é um filme que você assiste e no final você pensa... Meu Deus, que filme é esse? Que filme? Sério. É um filme surreal de bom. Sério. Por favor, assistam. Só assistam. Por favor, assiste. É muito bom. É um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Tanto a atuação do personagem principal é incrível. A filmagem, a história, o enredo é muito bom. Terceira dica de filme é Mulher Maravilha. Eu esperava muito mais do filme, confesso. Eu acho os efeitos especiais. A cenografia é meio... Blah. Meio, sabe? Você espera um pouco mais. Porém, é um filme muito bom. É um filme pra você assistir em casa. Tipo a sessão da tarde. Pra se distrair. É um filme que não vai prender muito a sua atenção. Tipo, se você precisar ver cada segundo filme. É um filme de desenho, né? De personagens que a gente já conhece, acostumada a ver. E é um filme muito bom. Principalmente pro filme Mulher Maravilha, Apoderamento e tudo mais. É um filme bom. Super recomendo. Eu costumo classificar filme da seguinte forma. Valeu o meu ingresso de ver no cinema. Ou eu poderia ver em casa. Então Mulher Maravilha é um tipo de filme que dá pra ver em casa. Então já aproveita pra ver durante o carnaval. Se beber não casa. Se eu não me engano, são três filmes da mesma série. E é um tipo de filme pra você ver de galera. Pra você dar risada. Pra se distrair. É um filme de comédia. É um filme que é pra você se distrair mesmo. Pra dar risada. Pra ver as merda que dá na vida do cara. É um filme que eu recomendo pra você assistir em casa, com a galera, com os amigos, com o namorado. Muito bom. Recomendo. Esse não é um filme. É um desenho. Mas eu acho que todo mundo deveria assistir. Que é Moana. Sério, eu amei essa animação da Disney. É apenas incrível. Tanto o desenho em si, as músicas, mas a história. Porque Moana, ela é uma princesa que não precisa de príncipe. Ela é a heroína da história. Então principalmente pra meninas novas entenderem que ela não tem que ter um príncipe pra ser feliz. A história é muito bonita. Até a gente que é grandinha vai gostar de assistir. Então é um filme leve pra você ver com sua filha, com sua sobrinha, com sua prima, com as crianças em casa. Ou ver sozinha também. Porque é muito, 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 muito fofinho. Muito bom. E as músicas são muito legais. Uma lenda diz que um herói terá que navegar para encontrar o semideus Maui. E juntos salvar todos. Próxima dica é onde está a segunda. Quando você vê esse nome desse filme, você vai pensar que filme de merda. Porém, é um filme muito bom. É o tipo de filme que valeria o meu ingresso no cinema. Porque conta a história de sete irmãs gêmeas que moram numa cidade que naquela época era proibido ter irmãos. Os pais poderiam ter somente um filho, que era um político de controle populacional. E esse pai, ele teve sete filhas. E aí cada filha tem o nome de um dia da semana. E aí a segunda-feira some. E aí as outras vão procurar ela. E cada hora acontece uma coisa. Até descobrir o porquê que a segunda-feira sumiu. Como que ela sumiu. Então é muito bom esse filme. É o tipo de filme que você fica... Vai acontecendo as coisas e fica... Meu Deus! Não! Mentira! Você jura? Sério! Não acredito! Meu Deus! Que quenga! Sério! É um filme que toda hora você vai se surpreendendo. E você fica tipo... Meu Deus! O que está acontecendo? E cada uma é diferente uma da outra. Uma personalidade diferente. Então brigam de forma diferente. É um filme muito bom. E eu super recomendo. Esse filme, ele é antiguíssimo. Mas eu acho que é um filme que todo mundo deveria assistir. Principalmente os nordestinos. Que é O Alto da Compadecida. Sério! Esse filme, ele é muito engraçado. Ele retrata o sertão nordestino. Mas de uma forma cômica. Porque eu particularmente acho que o nordeste tem muito disso. A gente do nordeste sofre, mas faz piada com o próprio sofrimento. Porque não é um povo que se deixa ficar triste. Se deixa bater. É um povo muito alegre. Então assim, tenho orgulho de ser nordestina. Bahia. Salvador. Então vale muito a pena todo mundo assistir. Que é muito engraçado. Eu amo e indico série pra todo mundo. E procurem ver a versão completa. Porque na Globo sempre mostra a versão reduzida. A versão completa é muito mais engraçada. Cabo esperto e mentiroso. Da obra de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Com Matheus Batergali e Celton Mello. E eu vou indicar agora 3 séries pra você assistir no carnaval. Uma é Jessica Jones. Que também é de desenho animado. Desenho não. Da Marvel, se não me engano. Ou é da DC. Eu sempre confundo as duas. Mas é de super heróis. E ela é uma heroína. Mulher. O que eu já gosto. Porque amo filmes que são empoderadores. Ela sofre um relacionamento abusivo. E é uma coisa de você assistir. E você entender que aquilo é um relacionamento abusivo. Porque muita gente shipava o casal. E ficava vendo isso no shiparão. Pelo amor de Deus. Porque esse é relacionamento abusivo. Mas é muito bom a forma como a história é contada. Como ela é conduzida. É uma série curta. Mas vale muito a pena você assistir. Porque é leve. Não é aquele tipo de série que você não consegue fazer nada. Porque sim. Eu gosto de série. Que dá pra fazer minhas coisas enquanto eu tô assistindo. Quando a série me prende muito. Eu evito assistir muito. Porque senão eu não vivo. Você fica ali focado na série. Acabou-se o mundo. Uma outra série que assim. É o tipo de série que você não consegue assistir. Fazendo outras coisas. Que é Grey's Anatomy. Meu irmão. Ele sempre assistiu. Sempre falta a série. E eu sempre. Ah que saco. O filme é série de médico. Nossa que bosta. Todo mundo que assiste Grey's Anatomy ama. Meu pai tá assistindo. Meu irmão tá assistindo. Meus irmãos tá assistindo. Minha mãe. Todo mundo tá assistindo. Porque é uma série muito longa. Tem 14 temporadas. Tem Netflix. E são várias pessoas. São vários médicos no hospital. E cada episódio tem um caso diferente. Mas que se interreliga com os outros episódios. Então você consegue assistir a série sem ser sequência. Tipo eu tô começando a assistir na sétima temporada. Consigo entender as coisas. Quando eu falo muito sobre coisas antigas. Eu fico meio perdida. Mas dá super pra você assistir. Não tem parada que você quiser começar. É série que tem a ver com o caso. Tipo assim. Se você gosta de CSI. Sabe esse tipo de série investigativa. Você vai gostar de Grey's Anatomy. Porque descobre as doenças. É. A pessoa chega lá com a dor no pé. E descobre que ela tinha um câncer. Chega lá com a faca no braço. E descobre que ela tinha um aneurisma. Então assim. É muito louco a série. Tem os problemas de cada personagem. Os conflitos pessoais. Os conflitos em grupos. Então assim. Sério. É muito boa. Mas o mesmo alerta que me deram. Eu preciso dar pra vocês também. Que é o seguinte. Não se apegue a ninguém. Porque todo mundo morre. Já desse spoiler. Porque me deram também. Não sei se todo mundo morre não. Mas tipo. Muita gente morre. Na série. Então não se apegue a ninguém. Pra você não sofrer. Mais vida que serve. Três outras séries que eu já falei aqui no canal. Então eu vou falar só por alto sobre elas. Que eu assisto e espero todos os dias sair nova temporada. Que é How to get away with mother. Saudades de curso de inglês. Que é com Annelies Keating. Que tem história de assassinato. Já expliquei que eu soube essa série aqui no canal. Tem resenha dela lá no blog também. The Blacklist. Que é tipo assim. Muito, 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 muito boa. Amo The Blacklist. E Dexter. E CSI. E Criminal Minds. Era só treinação 5. Todas essas séries são séries policiais. Que tem a ver com investigação. Que tem a ver com assassinato. Que tem a ver com psicológico. Que tem a ver com comportamento humano. Que é o tipo de série que eu amo. Série policial é o meu tipo de série. Sou eu. Eu amo esse tipo de coisa. Inclusive um dia eu queria ser médica forense. Então se você tiver alguma série policial. Para me indicar. Me indica agora aqui nos comentários. E uma outra série que me indicaram muito para assistir. Eu já vou começar a assistir. Que é a casa. Ou a casa de papel. Ou a casa de papel. Não sei. É quem tem essa mesma pegada. Então eu vou começar a assistir. Foi a indicação de vocês. E falando a indicação de vocês. Se você quiser ver mais dicas de filmes e séries. Eu vou deixar o link de uma foto que eu posto no Instagram. E pedir para todo mundo comentar séries e filmes que eu amo muito. E você quer pegar mais dicas. Corre lá essa foto no Instagram. Que eu vou deixar aqui no arinho para vocês. E o link dela eu vou deixar no box também. Para você pegar mais dicas de filme. Porque sério. A galera do Instagram. Eu amo. Particularmente assim. Nada contra a galera do YouTube. Eu amo também. Mas a galera do Instagram. É engajada real oficial. E deram muitas dicas de filmes top. Que eu assim. Vou fazer minha lista baseada na lista que botaram lá. Gente. Eu falei muito rápido. Eu peço perdão. Desde o zap. Chega feio com quatro de ar. Mas quando eu estou empolgada. Eu falo rápido. Que nem a nega do leite. Peço perdão. E se você não tem Instagram. Mas quer me dar uma dica muito boa de filme. Ou de série. Deixe aqui nos comentários. Por gentileza. Porque sério. Eu amo a dica de vocês. Porque se parece muito. Eu sempre me digo com séries que eu gosto. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Para as suas amigas. Chama o boy para ver um filme. Ah. Mas falta aquela série que eu chamei para você para ver comigo. Vamos ver se é uma semana. Já chama o coxo para um negócio mais íntimo. Não é amiga? Ou então manda para aquela sua amiga. Que tem muito tempo que você não se vê. Ah. Vamos fazer maratona de séries. Carnaval. Aproveitar folga. Vamos. Então compartilha esse vídeo. Porque me ajuda muito. Clica muito no like. Se inscreve no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.